Olá meus amigos e amigas, aqui é o Rick San Rodrigues e eu quero dizer para você uma coisa, estou dividindo o que sei com vocês. Se você quer aprender a tocar violão na segunda semana, inicia no ano, na segunda semana já começa a tocar centenas e centenas de música, compra esse curso que eu fiz aí simplificado, todo em vídeo, lá você vai aprender. Esse curso você pode começar a pegar o violão hoje, você vai aprender do zero. Então, dedilhado, batidas, campo harmônico, como colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, afinar o violão e o que é cifra, você vai aprender isso tudo. Fora isso, eu tenho outro curso que eu fiz com 50 batidas e shape de escala pentatônica, para você aprender o shape e futuramente fazer seus solos, tá bom? Isso tudo são cursos, cada curso desse custa só 100 reais, o primeiro curso é 100, o segundo também é 100. E eu tenho repertório para você fazer uma pasta de repertório linda, de música maravilhosa. Tenho muitas pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida, custa 30 reais cada pasta. E tem pasta com 60 músicas e custa 50 reais cada pasta. Eu vou te mandar tudo pelo zap. Não pegue o número do meu zap para me pedir aula no WhatsApp, eu dou aula no YouTube. No zap eu vendo meu material para suporte do meu canal. Então veja bem, entra em contato no WhatsApp comigo, não liga, entra em contato. Se você ligar eu perco a ligação, porque eu não te acho mais. Então pega o zap e manda um ok para mim, uma mensagem. Eu vou te mandar todas as informações, como você compra e recebe. Você compra pelo zap, recebe no teu e-mail, baixa, coloca no pendrive ou no cartão de memória do teu celular para você assistir aonde quiser, 30 minutos por dia, tocar na segunda semana. Te garanto isso, te garanto e pode fazer o teste, qualquer hora que você quiser. Entra no zap e adquire esse curso. Valeu pessoal, tchau! Olá meu povo, vou deixar para vocês hoje aqui na aula, mais uma aula especial muito bacana, muito simples, muito bem explicadinha para você, deixar só do jeito. Vou deixar hoje uma batida para você tocar músicas do Amado Batista e músicas do Eduardo Costa. É claro que você vai tocar a música dos outros, com a mesma batida, mas eu estou colocando em destaque esses dois, porque vocês podem tocar aí sem música do Amado Batista, sem do Eduardo Costa, mas é claro que você toca Zezé, você toca Léo Magalhães, você toca Chitão de Chororó, você toca Leandro Leonardo, Daniel, por aí vai. Não tem nenhum problema, essa batida todo artista usa. Mas como o Amado Batista e o Eduardo Costa usam mais, então eu vou colocar dessa forma, tá? E eu vou deixar para vocês acordes da música Amigo, de Amado Batista e Eduardo Costa, e os acordes eu fiz aqui, ó, no Fá, ela pega um Fá, pega um Dó, pega um Sol menor, ela pega o Lá sustenido maior, ou se quiser chamar de Si bemol, volta no Fá, pega o Fá com o sétimo, e depois você faz, quando chegar na segunda parte da música, você faz um Ré para cair no Sol, que é onde a voz do Eduardo Costa entra e ele subiu um Tom, viu? Aí você faz Sol, Ré, Lá menor, Dó, e o Sol com o sétimo. Quando você está no Sol, você faz o Sol com o sétimo para cair no Dó. Quando você está no Fá, você faz o Fá com o sétimo para cair no Lá sustenido maior. Então, você entendeu, Fá, no Fá, está na voz do Amado Batista, eu coloquei nesse Tom, entendeu? No Fá, no Dó, Sol menor, Lá sustenido maior. Aí você faz um Ré, para o teu ouvido te puxar para o Sol, quando o Eduardo Costa entra na segunda parte da música, aí você faz o Ré, o Lá menor, o Dó, então tem o Dó com o sétimo para ir, ou o Sol com o sétimo para ir para o Dó. Você vai fazer aqui, ó. Amigo, fique um pouco aqui comigo, estou muito magoado, estou perdido, preciso de você para conversar. Aí mudou para o Dó na palavra conversar. Aí, Sol menor, amigo, quem eu mais amei na vida, Dó. Abrindo no coração uma ferida, volta de novo no Dó. Aí o Lá sustenido maior, que nem o tempo vai cicatrizar. Voltou para o Fá. Aí o Lá sustenido maior, hoje descobri suas mentiras. Aí volta no Fá. O tempo todo fingiu e enganou. Meu coração traído está chorando. Eu estou no Dó. Meu coração traído está chorando. Aí Lá sustenido maior. Lá, Grim, Más. Entendeu? Lá, Grim, Más. Voltou para o Dó. De Dó. De Dó. Fá. Aí você faz o Ré. Aí ele vai dizer, amigo, eu também estou assim. Quem me jurou um dia amor sem fim, também mentiu, me fez tanta maldade. É. Lá menor, na sua vida também, fui mais um. Lá menor de novo. Nós temos tanta coisa em comum, até em pé. Eu e você deixado na saudade. Aí onde você entra com o Sol com Sétimo, vai para o refrão Amigo. Vamos sair por aí. No Dó. Agora o Sol nos divertir em curtir coisas boas. No Sol. Aqui, ó. Aí você vem no Ré. Devemos mesmo é comemorar. Volta no Sol. Para quê? Sofrer por mulheres atuas. Aí faz o Sol com Sétimo. Amigo. A tempestade vai passar. O mau tempo. Tô no Sol. O mau tempo vai embora. E o bom vem. E você vai encontrar um grande amor. Dó. E você merece ser feliz. Também. Bom, são os acordes. E essa canção você toca com esses acordes aí. Agora eu vou passar para vocês a batida que falei. E também, se você quiser com essa batida tocar mais música sertaneja de outros artistas, com certeza você vai tocar. Se você quiser qualquer curso, qualquer material meu, entra na descrição desse vídeo. E vai no primeiro link. Você compra pelo seu cartão. Vai no site. Olha só. Então, a batida você vai fazer o seguinte. Nós vamos ensaiar. Vamos repetir para você aprender a batida. Eu vou deixar o exercício para você aprender a batida com facilidade. Aqui no Dó mesmo. Eu vou fazer o Dó. Se você quiser fazer outro acorde, não tem nenhum problema. Fazer o Dó. Vou fazer o Sol e o Dó direto. Sol, Sol e o Dó. Então, veja bem. Você vai ensaiar essa aqui. E vai contar. O indicador desceu uma vez e o polega é outra. Então, vai ficar assim. 1 2 3 4 5 6 E vai contando. Isso aqui é um exercício para você pegar a batida com facilidade. A gente só pega a batida, a acorde, qualquer coisa de violão com muita repetição. Muita repetição, muito exercício, para você poder evoluir. E vai fazendo. Se você passar aqui, ó. 1 minuto em cada acorde fazendo essa primeira parte 1 minuto no acorde 1 minuto no outro Você vai desenvolver a sua coordenação com facilidade. E essa aqui é a primeira parte da batida. Depois a gente vai fazer a segunda parte e depois nós vamos montar a batida. Montar a primeira parte com a segunda e a batida já vai sair. Você já vai estar treinado. A batida vai sair com facilidade. E você, depois que montar a batida vai continuar fazendo o exercício dessa batida. Tá bom? Porque senão você não pega. Não pense que você vai assistir o vídeo uma vez e já vai fazer com facilidade. Não, não, não. Não é assim. Você vai repetir, repetir, repetir e vai pegando aos poucos. Você pegou o seu violão para aprender. Você não pegou para tocar. Você pegou para aprender. Então, primeiro aprenda depois toca. E vai fazendo aqui, ó. Descendo o indicador e descendo um polegar. Indicador e desce um polegar. Essa é a primeira parte. Sem essa primeira parte não tem como você montar a batida. Então, você tem que exercitar tanto a primeira como a segunda para depois montar essa batida. Agora nós vamos aqui, ó. Você vai para o segundo acorde aqui que é o sol, tá? Aí você faz a mesma coisa. Olha. Vamos lá. Você pode contar. Se quiser, você pode fazer vinte vezes em cada acorde. Não tem nenhum problema. Senão, você pode marcar um minuto, de um minuto a dois minutos no mesmo acorde com esse mesmo movimento. e não é demais. É o certo. E é muito fácil de fazer. Só isso aqui. Não tem dificuldade. Olha, gente. Batida só se aprende assim. A não ser que você já tenha aquele nome especial da divisão, né? da coordenação. E graças a Deus, quando eu fui começar a aprender a tocar violão, uma coisa que eu já sabia era todas as batidas que eu sei hoje eu já sabia naquele tempo. E eu nunca tinha pegado instrumento, mas quando eu peguei o violão eu já fazia as batidas. Eu sabia os acordes. mas as batidas eu sempre tive facilidade pra batidas, pra ritmo. Então, você pode exercitar mudando de acorde se quiser. Você pode ir fazendo e mudando de acorde pra qualquer acorde que você queira fazer. Os acordes que você sabe. Não tem nenhum problema. Você pode ir mudando até pra descansar teus dedos, né? Não ficar preso num acorde só. Fica forçando. Então, você vai vai mudando, vai fazendo os acordes que você quiser e dependente se é do campo harmônico ou do tom que você está ou não. Você pode ir fazendo acordes aí à vontade. Com isso, é bom que você vai treinar tanto a tua coordenação como o teu compasso de mudar os acordes na hora certa. Não tem nenhum problema, não. O importante é que você faça esse exercício da batida. Agora, a segunda parte é... Vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa. desce duas vezes o indicador e duas vezes o polegar. Só isso aqui. Só isso aqui. Tá vendo? A batida completa. Então, você vai fazer esse exercício. Vai lá. pode fazer minuto ou contar. Dois indicador desce, dois polegas desce. quiser contar, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Se não, você pode repetir um minuto. Um minuto. Pode mudar de acorde. Não tem nenhum problema. Pode fazer. nenhum problema. Olha aí. Pronto. Agora, nós vamos montar a batida, que é, ó. Música Bom, é só montar essa batida. Deixa eu tirar aqui essa cordinha que está trelando aqui. Está dando uma treladinha aqui nessa. Às vezes, a gente deixa ela aqui e ela dá esses estralozinho, né? Então, é isso aí. Você vai repetir. Repetir. Agora, a gente vai montar a batida e você vai, depois de montada, você vai repetir exercitando ela. O seguinte, se quiser fazer aqui, você vai fazer, Música E agora, você conta. Uma. Você vê que aqui, eu estou juntando a primeira parte com a segunda parte. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Faz. Dez vezes no acorde, dez vezes no outro, dez vezes no outro. Olha só, você vai tocar aqui, ó. Música Amigo, fica um pouco aqui comigo. Pode tocar também. Moça, eu não tenho dinheiro. Pode. Você pode revirar o mundo. Também. Eu tive um amor. Pode. Ah, como eu queria. E vai. Pode. Eu tive um amor. Pode. você, princesa. Bom. A primeira vez que eu tive também. Música Você vai tocar Coração Pirata, também. Amor Pirata. Eu guardo, eu gosto, não é Coração Pirata. Você vai tocar aqui as centenas de música dele, do Amado Batista. Bom, pessoal, essa batida é fácil, não é? Música Uma palheta faz esse exercício. Essa é a primeira parte. Você pode fazer e contar. Um, dois, três, faz dez em cada exercício, depois. Olha. Você faz a primeira parte, sobe e desce. A segunda parte, sobe e desce três. Vai ficar assim, ó. Primeira parte, segunda parte. Só isso aqui. Muito fácil. Agora, a questão está, o segredo está nas repetições. Olha, se você quiser, se você quiser entrar como membro desse canal para receber bônus, aulas especiais, simplesmente se inscreva como membro. Está aí a oportunidade. É só clicar no nomezinho membro e escolher o tipo de membro que você quer ser. Se você gostou da aula, deixa teu like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Lembrando que você sendo membro, você recebe bônus, né? Bônus de ensinamento, tal. A gente tem como interagir mais próximo. Ok? Isso é muito bom, isso é muito fácil de fazer, é só você clicar aí e se você quiser comprar o material na descrição do vídeo, você acha um link e quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo, deixe o teu like, deixe o teu comentário, assiste o vídeo todo, não pule fases do vídeo porque você vai estar pulando fases de ensinamento que vai fazer falta no entendimento da aula. Meu muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau.